Alô, PUBG Mobile? Sim. Alô, que é mod mesmo? Isso. Ah, se fizer o Pincase 9 horas, assim que sair a caixa, aí pega tudo, é? Beleza, então. Vou fazer agora, mano. 9 horas aqui, ó. Dá pra fazer agora, não dá? Eu vou começar o Pincase agora, hein? Isso. Já é. É nóis. É que o pai tá on, tipo o Neymar, tô tranquilinho. Rapaziada, tava falando com o PUBG Mobile aqui, eles falaram que se fizer o Pincase, assim que sair a caixa, dá pra pegar tudo, mano. Então, vamos ver se é verdade. Rapaziada, o Pincasezinha na caixa clássica aqui, na minha conta, vamos ver se vai dar sorte ou azar, beleza? Mano, tomo com 200, 290 caixas aqui pra rodar. Geral. Beleza, mano? Vamos rodar aqui. 290 caixas, tropa. Vamos ver se essa caixa clássica é isso tudo mesmo. Vamos ver se ela é difícil mesmo. Ih, rapaz. Parece que é difícil mesmo, hein, tropa. Parece que ela é meio difícil mesmo, hein. Vai embora, mano. Rapaziada, deixa aquele likezão topado. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos e bora pra o Pincase, rapazes. Vamos pra o Pincase, rapaziada. Lembrando que eu tô rodando na minha conta, hein, mano. Caralho, doido. Isso, mané. Não é humilde mesmo? Não vai vir nada, não? Não é humildade? Cadê? Não tem chance, não, de vir nada, não? Pode vir só alguma coisa, tá? Oh! Não precisa ser muita coisa também, não. Pouca coisa serve, cara. Caralho, doido. Que caixa roubada da peste é essa daqui mesmo, hein, mano. Caixinha aqui é roubada mesmo, hein, velho. Caixinha roubada mesmo, hein, tropa. Bora! Caralho, não vem nenhum item, nada, não? Opa, veio alguma coisa, pelo menos agora, né? Ah. Já tinha, cara. Eu já tenho, cara. Pelo menos tá vindo alguma coisa, né, mano? Assim? Fui falar que tava vindo alguma coisa. Eu fui falar que tava vindo alguma coisa. Mano, esse jogo escuta você, tá ligado? Deixa eu desligar o mic aqui. Deixa eu desligar o mic. Mano, que caixa roubada da peste, mano. Que caixa roubada da peste, mano. Fala agora. Fala que a M4 do bobo é mais difícil de vir do que a M4 Glacial, mano. Quero ouvir tu falar aí. Fala. Não existe uma caixa mais roubada do que essa daqui, não, mano. É comprovado cientificamente, tá ligado? Isso aqui é comprovado cientificamente. Não existe. Duzentos e noventa caixinhas, hein, rapaziada? Duzentos e noventa caixinhas aqui na caixa clássica. Vamos ver. Vamos ver. Ah, Lucas, mas por que que tu rodou? Você esperou sair o garantido pra rodar? Mano, eu creio que aquele garantido não serve de nada, tá ligado? Eu creio que aquilo ali é só ilusão. Eu tenho esse... Eu creio isso pra mim, mano. Que aquilo ali é só ilusão, tá ligado? Caralho, véi. Caralho, véi. Não vai vir nada não, hein, tropa. Não vai vir nada não, hein. Vamos fechar aqui? Vamos fechar aqui? Mano. O que que cês acham, rapaziada? Aquele garantido lá, desejar? Vale alguma coisa ou não vale? E também, eu já fiz uma enquete aqui no canal. E os caras não entenderam muito bem, tá ligado? Eu fiz, mano, qual a mais difícil de vir? M4 Glacial ou a do Bobo? O que os caras falam aqui é a do Bobo é mais raro, tá ligado? Mano, eu não tô falando qual a mais bonita. Eu tô falando qual a mais rara. Porque, tipo assim, vamos supor que a gente tem a caixa da M4 do Bobo e a gente tem a caixa clássica. Qual você acha que com 10.000 C você pegaria? Eu acho que a do Bobo eu pegaria com 10.000 C. A caixa clássica, eu acho que eu não pegaria M4. Glacial. Beleza? Então, essa foi a comparação que eu fiz uma enquete aí e coloquei no canal. Essa era a comparação, tropa. Beleza? Então, vamos pôr mais uma rodada de 10. Caixa clássica. A mais roubada do FG Mobile. Não espere nada dessa caixa e nunca rode essa caixa com o C. você sempre vai se dar mal. Não roda com o C, rapaziada. Beleza, mano? Não roda essa caixa com o C, pelo amor de Deus, cara. Não faz isso na tua vida. Toma a caixa. Toma a caixa. Toma a caixa clássica. Ganhei uma roupinha. Olha lá. Ganhei uma roupinha, rapaziada. Acho que essa daqui é a roupa... É essa roupa aqui, ó. Ganhei uma roupinha rosa ali. Bora. Bora. Rapaziada, lembrando, mano. Quem quiser, ó, comprar luvinha, quem quiser comprar adaptador, quase o iPhone, qualquer adaptador. Quem quiser comprar aqueles ventiladorzinhos que fica abanando o celular ali. Qualquer coisa que vocês quiserem comprar. Primeiro link da descrição tem o link da nossa loja lá na Shopee, beleza? Então, tem tudo o que vocês quiserem lá. Lembrando que é diretamente da China. Então, tudo com o melhor preço do Brasil pra vocês. E a entrega é super rápida, mano. Então, dá uma conferida aí. Qualquer coisa que vocês quiserem comprar. Primeiro link da descrição. Vocês conseguem comprar aí. Tudo o que vocês quiserem, beleza? Bora pra mais uma caixa de 10. A caixa mais roubada do Pub. G-Mobile, nunca aqui vai vir nada. E a caixa bugou, mané. A caixa bugou. A caixa bugou o som. Mano, essa caixa aqui não tem como, cara. Não tem como, mano. Não tem como. Ó isso, cara. Ó isso. Pelo menos tá vindo... Tá vindo fragmento de prata, né? A única coisa que vem de boa é fragmento de prata. Então, vamos deixar assim mesmo. Vamos pular aqui. Pular mais uma. Ó, veio um up, hein, rapaziada. Ó, umpizeira. Fala da ump agora. Fala da ump agora. Umpezinha pra nós aí. Brabão. Brabex. Mano, eu quando fui rodar isso aqui, eu esperei que eu não ia pegar nada. Então, pelo menos já peguei uma roupinha. Tô feliz. Essa caixa aqui, mano. Nunca espere ganhar nada da caixa clássica, beleza? Porque você nunca vai ganhar nada aqui. Só se o jogo quiser dar alguma coisa pra você. Então... Não espere nada da caixa clássica. Rapaziada, mano. Eu já falei um monte de vez. Não rodem o C nessa caixa, mano. Não rodem o C nessa caixa, tá bom? Pelo amor de Deus, cara. Não rodem o C nessa caixa. Tem uns caras aí que fazem umas doideiras, mané. Pega 10k de o C, bota aqui e vai rodar, véi. Não façam isso, mano. Opa! Peguei mais uma roupinha, hein, tropa. Mais uma roupinha, hein. Então a gente pegou várias roupinhas aqui já. Duas roupinhas, se eu não tô enganado. Mas lembrando que a gente rodou 300 caixas, tá? 300 só. Apenas 300. Uma coisa de bom aqui, o que vai acontecer é que a gente vai pegar o RP full, hein. Gente, eu acho que vai pegar o RP full ali. Então isso aqui é bem da hora. Eu gostei dessa ideia aqui. De pegar o RP full. Gostei bastante. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. A glacial vai vir, vai vir, vai vir. A glacial vai vir. Confia que a glacial vem. Confia, confia. Nunca na vida que a glacial vai vir. Nunca na vida. Nunca. Ó, já tá no nível 45 do passe, hein. Nível 45, rapaziada. Vamos pular essas 10 aqui. Pulando de um em um, ó. De um em um aqui, ó, só. Vamos bugar a caixa? Vamos bugar a caixa? Vamos bugar a caixa? Eu acho que eu gastei uma de UC aqui, tá? Se eu não tô enganado, eu gastei o UC aqui. Mas beleza. Ó. Vai vir agora, é glacial, com 10 UC, ó. Ó. Taticão, cara. Ó, tem um monte de rodada 10 UC aqui, cara. Tem um monte de rodada com 10 UC, mano. Vamos tirar aqui. Ó, eu falo pros caras não rodarem com 10 UC, eu vou lá e rodo com 10 UC. Beleza. Eu sou, eu sou um bom, um bom caradinho pra dar conselho, né, mano? Então, mano, eu não vou rodar mais. Ó, vamos rodar aqui nessa caixa aqui, ó. Vamos rodar um de 10 aqui, ó. Ó. Nunca decepcionou, mano. Nunca, nunca decepcionou. Ó, ó, ó. Ó, material. Beleza. Beleza, cara. Mano, eu tô com 50 moedinhas aqui, cara. Nessa aqui, ó. Pra pegar o material, é 90 moedas, tá ligado? Eu acho que se eu der uma rodada de 10 aqui, eu consigo pegar o material aqui, mano. Porque vai ganhar mais ou menos... Eu não sei se vai conseguir ali ter que ganhar 10... 10... Não, 40... 40, né? Tá faltando... Hoje é 24. Tá faltando 2 dias. 2 dias? É isso? Não. 2 dias. Faltando 2 dias pra caixa sair, mano. Eu tô pensando se eu rodo meus UC ali. Eu tenho 4.500 UC. Tô pensando se eu rodo meus UC nessa KM. Tá ligado? Então... Vou ver ainda. Então, rapaziada. A open case foi essa, ó. A gente pegou essa roupa. Pegamos também... Cadê a outra roupinha? Foi só essa? Não, teve mais outra. Não teve, não? Cadê a outra? Oxi. Sumiu a outra, rapaziada. Então, a gente ganhou nada, mano. 200 caixas ali, basicamente, a gente não ganhou nada, tá ligado? 200, não. 300 caixas, né? O bom... O bom foi isso aqui, ó. E eu ganhei 4.000 moedinhas de prata. 4.400, né? Fora o que eu ganhei na roleta ali também. 4.400 moedinhas de prata aqui, ó. Muito bom, mano. Muito bom mesmo. Então, deixa eu ver quanta moedinha eu tô. Quanta moedinha de prata? 7.600. Eu tinha só... 900, eu acho. Então, ganhei muita coisa, mano. De moedinha de prata, beleza? Então, o vídeo não foi esse. Deixa o likezão. Compartilha com os amigos. E o que a gente aprendeu hoje, já falei mil vezes aqui nesse canal. Já falei em todo canto. Não rodem o C na caixa clássica. O jogo nunca vai dar a M4 Glacial pra você. Só se ele quiser. Beleza? Você pode rodar um milhão de UC ali e você não vai ganhar. Só se ele quiser dar a M4 pra vocês. Então, em vez de rodar na M4 na caixa clássica, compra uma conta aí que tem a M4, beleza? Então, até o próximo vídeo. É nóis. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.